como bloquear a inserção de valores repetidos numa tabela do Excel. Aqui eu tenho uma lista de produtos, e digamos que banana já foi cadastrado aqui em cima. Então se eu tentar inserir de novo esse mesmo produto em qualquer célula, insira o novo produto, vou colocar aqui a banana, e vou apertar o Enter, olha o que vai acontecer, Enter. O Excel realça para mim de vermelho aonde já tinha sido inserido esse item, para que eu consiga saber, e também me dá uma mensagem de erro, falando, esse produto já está na lista. Essa mensagem é a gente mesmo que faz. Então você pode escrever o que você quiser. Mas deixa eu clicar aqui e repetir. E agora eu vou tentar inserir um novo item, por exemplo, morango, e vou apertar o Enter. Agora sim, o Excel me deixa colocar este produto, porque ele ainda não apareceu na lista. Lembrando que você pode fazer isso com produtos, igual eu tenho aqui, ou com números, moedas, datas, pode ter também ID do pedido, ID do produto, ID do material, tanto faz o que é que você vai utilizar, porque vai funcionar. Então se você quiser bloquear a entrada de valores repetidos, vamos ver aqui então dois métodos que podem nos auxiliar. O primeiro método que podemos utilizar é a validação de dados. Então como eu falei, você pode utilizar qualquer planilha que você tenha. Independente das informações, o Excel vai evitar a repetição. Você pode começar selecionando um intervalo pequeno, apenas onde você quer utilizar essa validação de dados, ou você pode clicar na coluna aqui em cima, na letra, para selecionar toda a coluna. Eu acho mais fácil fazer assim. Agora eu venho aqui em dados, e então validação de dados, aí vai aparecer essa nova janela aqui para mim. Eu vou trocar permitir qualquer valor para personalizado. Aqui podemos escrever a fórmula que queremos utilizar. E a fórmula vai ser o seguinte, igual conte.p. Abre parênteses. E aqui dentro eu vou selecionar de novo a coluna que eu quero utilizar. Dessa forma aqui. Aí no meu caso ficou p, dois pontos, p. Vou colocar ponto e vírgula, e então eu vou referenciar a primeira célula que eu tenho aqui em cima, dessa minha coluna, que no caso é a célula b1. Então vamos lá, b1. Fecho parênteses. Basicamente essa fórmula de conte.c vai contar quantas vezes cada célula, cada valor, aparece dentro dessa minha lista. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a célula b4, que é a banana, quantas vezes a banana aparece na lista? Uma. Mas se por acaso ela aparecesse em outro lugar aqui da minha lista, o resultado agora seria 2, ou 3, ou 4, e assim por diante. Mas de qualquer forma, o que eu tenho que fazer aqui é a contagem sempre tem que ser igual a 1. Se for 2, 3, 4, ou seja, um número maior do que 1, isso indica que os itens estão sendo repetidos. Já apareceram mais de uma vez. 2, 3, 4, e etc. Então aqui eu vou colocar no final da fórmula, igual a 1. Porque toda vez que o resultado dessa contagem for igual a 1, então beleza, pode sim permitir a inserção desse valor. Porém, se o resultado for maior do que 1, por 2, 3, 4, e etc., então não vai permitir a inserção desse novo item. A mensagem de entrada você pode colocar para aparecer aquela janelinha amarela, para auxiliar o usuário. Então, por exemplo, insira o novo produto, ponto. E aqui a mensagem alerta de erro é quando der um erro, ou seja, você já inseriu o produto, e aí vai aparecer aquele alerta do Excel. O que você quer que apareça naquele alerta? Você pode colocar aqui como título, erro, por exemplo, e a mensagem produto repetido. Insira o novo produto, ou atualize o anterior, enfim. Deixa eu clicar agora no OK. Aí toda vez que eu clicar nessas células que eu selecionei, aquela janelinha amarela vai aparecer para mim, insira o novo produto, e se eu tentar inserir qualquer produto que já está aqui na lista, vamos pegar aqui, por exemplo, a maçã. Vou colocar aqui, maçã, e vou apertar o Enter. Olha o que vai acontecer. O Excel vai retornar uma mensagem de erro falando, erro, produto repetido. Insira o novo produto. E aí se eu clicar no repetir e colocar uma nova coisa aqui, por exemplo, item 123, Enter, beleza, funciona normal, porque esse item ainda não foi utilizado. Agora, o segundo método que eu gostaria de mostrar aqui é utilizando a formatação condicional. Se você quiser, você pode usar os dois em conjunto. Ou se você quiser remover a validação de dados, eu vou te mostrar como você remove o que você acabou de fazer. Você pode clicar de novo em toda a coluna B, e então, validação de dados, você vem aqui no alerta de erro, seleciona tudo, delete, e aí você também vem aqui na mensagem de entrada, delete o que você fez, e na configuração, personalizado, você troca para qualquer valor. E aí você elimina tudo o que você fez. Vou clicar aqui no OK, e beleza. Aí, veja que eu posso repetir vários itens, e não vai ter problema nenhum. Agora, se você quiser destacar tudo aquilo que está sendo repetido, você pode clicar na coluna B, segundo o método agora. E então, página inicial, formatação condicional, regras de realço das células, e valores duplicados. Clica aqui. Agora, toda vez que existe um produto, um item, alguma coisa que se repete dentro desse seu intervalo, vai ser realçado de vermelho, ou vai ser realçado de amarelo, ou de verde, e assim por diante. Deixa eu ficar aqui, por exemplo, com o vermelho. E então, vou clicar aqui no OK. Legal. Mas lembrando que a formatação condicional que destaca aquilo que se repete, ela não vai te impedir de repetir um item. Porém, ela vai te avisar que o item foi repetido. Ó, Enter. Aí, ó, dá para a gente ver que esse item ficou vermelho, porque ele já apareceu anteriormente. Mas, de qualquer forma, sim, eu consigo inserir de novo esse item. Beleza? Então, dois métodos diferentes de como evitar valores duplicados aqui na planilha do Excel. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos, deixem aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como, por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado. De conclusão. De conclusão.